E o segundo tempo, então, da nossa aula de hoje, aula de prevenção de sinistros, né, parte de prevenção e combate a princípios de incêndio. Hoje a nossa primeira aula síncrona, a disciplina aqui do quarto período, do curso TEC Segurança do Trabalho, do IFRN, né, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central. Então, vamos seguir aqui, eu estou na apresentação falando sobre o fogo, sobre os fundamentos do fogo, e a gente está falando sobre os combustíveis, né. Então, lembrando do triângulo do fogo, combustível, comburente e energia de ativação. Então, a gente está agora falando do combustível, tem aqui os pontos de fulgor, que é a temperatura que o combustível libera vapores combustíveis, né. E vocês vejam aí que a gasolina, tinha falado menos 42, né, alguns autores colocam menos 42, menos 43. E veja só o ponto de ignição, que é aquela temperatura onde o fogo inicia, sem que eu precise ter uma chama piloto. A própria temperatura já vai dar energia suficiente para iniciar o fogo. Então, olha a gasolina, 246 positivos, né. E olha a diferença aqui para o querosene de aviação. Então, eu preciso de uma temperatura superior a 60 graus positivos, como ponto de fulgor, que é quase a temperatura do diesel, né, o diesel 62. E aí, a ignição um pouquinho mais baixa ali, 210. E é por conta desse ponto de fulgor que a gente prefere usar o querosene para o avião em vez da gasolina, tá. É mais seguro contra incêndio, né. Não que a gasolina não o seja, tá. A gasolina no tanque de combustível de você é bem difícil dela explodir, né. E a nossa temperatura aqui não vai chegar a esses 210 graus aí para dar auto-ignição dentro do tanque de combustível, né. Em um acidente, se ela vazar, aí sim pode gerar ali um incêndio, né. Aquelas grandes explosões que a gente vê em filmes não são comuns não, tá. Ok? Então estão aí os pontos de queima, né. Outra coisa importante sobre os combustíveis é esse conceito de superfície específica. Então o que é isso, né. É a unidade de superfície, é a superfície de contato na unidade de massa. Então o que eu quero dizer é isso. Se o meu material for mais pulverizado, mais particulado, ele vai ter uma área de contato com o combustível maior para cada quilo, né. Então imagine aqui um quilo de madeira, esse pedaço de tora de madeira, e aqui o mesmo quilo da madeira em formato de maravalha, né. Claro que aqui é mais fácil de dar combustão porque eu tenho mais superfície específica, né. Mais metros quadrados por unidade de massa, né, desse combustível. Mesma coisa com o líquido. Eu tenho aqui um litro de gasolina e aqui a gasolina pulverizada vai queimar muito mais facilmente. E é por isso que os motores são projetados também para essa gasolina entrar em pulverizada, né. Para ela ter maior contato com o comburente, já entra misturada com o comburente, né. Queimar mais facilmente, é uma queima mais completa, aproveitar melhor a energia química aqui do combustível, né. Então aqui à esquerda eu tenho uma tonelada de papel, que seriam os arquivos aí da maternidade e escola, de anuário e ciclo. E à direita eu tenho os prontuários também na prateleira convencional, né. Então, à direita eu tenho a mesma tonelada de papel, só que com mais superfície de contato com o comburente, né. Então é mais fácil de pegar fogo, né. Além dos outros problemas, de ocupar mais espaço, de ter poeira, né, de ser mais difícil localizar. Se prefere usar o armário sob trilhos por isso, né. Ele fica mais compactado e cabe mais coisa e é mais bem protegido da poeira e também do incêndio. Falando agora do comburente, é importante a gente lembrar que para incêndio, né, o principal comburente é o oxigênio. Normalmente onde tem um ser humano tem oxigênio, né. É possível ter um ser humano em locais que não tem oxigênio, por exemplo, uma atividade de mergulho, num espaço confinado, né. Mas normalmente onde a gente está tem oxigênio. Para acontecer o fogo eu preciso de 11% de oxigênio. E para sobreviver o ser humano precisa de, no mínimo, 18% de oxigênio. Então, claro que se você está vivo aí agora, tem só oxigênio suficiente para fazer fogo. Mas não é só o oxigênio que é comburente. A gente tem também o nitro, o óxido nitroso, que vocês devem ter visto aí nos filmes aí, dos Velozes e Furiosos, né. É óxido de nitrogênio aí. Então, você injeta ele no motor de combustão e você tem uma maior potência, uma maior queima sem superaquecer o motor. Também o cloro, o bromo e o enxofre são comburentes. O enxofre é usado na pólvora. Então, é possível você dar um tiro, uma arma de fogo. Claro, se a cápsula for hermética, que é o caso das cápsulas modernas aí, sem embaixo d'água, né. Sem você ter oxigênio ali, dissolvido, porque você tem o comburente e o enxofre na pólvora. E agora, falando da energia, falamos de combustível, falamos de comburente. Tanto o combustível quanto o comburente são materiais químicos, que a sua junção vai liberar a energia química desses materiais. Nesse caso aqui do fogo, a energia térmica, né. Principalmente a energia térmica. E agora, falando sobre a energia, a gente tem a propagação do calor também de três maneiras. A condução, convecção e irradiação. Todos vocês já estudaram isso aí no primeiro ano aí do segundo grau. Do ensino médio agora, né. No meu tempo era segundo grau. Ou no meu tempo, no tempo que eu tinha a idade de vocês, né. Se chamava segundo grau, né. Então, o que seria isso? A condução, a gente também chama de contato. É a propagação molécula a molécula. Então, você dá a energia térmica e a molécula vai vibrar mais e vai excitar a molécula vizinha e assim se propaga o calor. Então, os metais são bons condutores de calor. E é possível você ter um incêndio aqui num andar e por condução, aquecer a laje, chegar na temperatura de ignição do material que está no apartamento acima e começar um incêndio secundário lá somente por condução. É possível isso, tá. Também a convecção. Convecção é um pouco diferente. A convecção também é chamada de efeito chaminé, né. Ela pode provocar o efeito chaminé porque ela vai se deslocar por um condutor, né, por um duto, né. E a convecção, basicamente, é você diminuir a densidade do material por aquecimento, você aumenta a distância entre as moléculas desse gás e aí esse material sobe, né, está mais leve e ele vai subir. Tá. Então, aí vai arrastar junto também o particulado. Então, a fumaça, gente, ela não é um elemento, né, ela é uma mistura de coisas. Tem gás, tem vapor e tem particulado na fumaça, tá. Particulado, que a gente chama de fuligem, né. E também tem gás, vapor d'água, vapores de, vapores orgânicos aí dos combustíveis e também os gases ali, principalmente o monóxido de carbono, que é o que envenena a gente, né. O CO, né, o monóxido de carbono. E é claro que a gente não deve fugir para cima num prédio porque o calor vai subir também. A gente não deve pegar elevador porque o posto do elevador é uma chaminé. E normalmente, no incêndio, a energia elétrica cai e você fica trancado dentro do elevador. Trancado, trancado dentro do elevador. E se intoxica, né. Então, não pega elevador porque a gente desce pela escada, foge sempre para baixo. E ainda, a terceira maneira, a irradiação. A irradiação é uma energia eletromagnética, a propagação de uma energia eletromagnética. A energia eletromagnética a gente chama de radiação e a propagação dela de irradiação. Aqui no Brasil, os dois termos significam a mesma coisa, mas conceitualmente é isso. Então, a irradiação seria a propagação de uma radiação. E é por isso que a gente tem que ter distâncias de um prédio para o outro e essa distância é sempre maior se tiver janela. Se tiver janela em um dos prédios, a distância vai ser maior do que se não tivesse janela em nenhum dos dois prédios. Se tiver janela nos dois prédios, essa distância tem que ser maior ainda. Isso é colocado em norma do bombeiro. É o que a gente chama de risco isolado. Então, tem que ter uma distância entre as edificações para evitar essa propagação por irradiação. Em muitos casos de incêndio, o vizinho também resfria a casa do vizinho, para não chegar na temperatura de ignição e começar um incêndio secundário. Então, um método aí de propagação. A irradiação não precisa de um meio físico. O calor do sol chega até aqui, pelo espaço, onde não tem nada, não tem o vácuo, mas chega por irradiação. E agora, falamos do combustível, do comburente e da energia, vamos falar sobre como apagar incêndio, como apagar fogo. Então, aqui, só para quebrar a regra dos três, combustível, comburente, calor, condução, convecção, radiação, extintor, classe A, B e C. Extintor não, é combustível, classe A, classe B e classe C. Eu tenho, além de três, eu tenho quatro métodos de extinção. O primeiro é o abafamento, que é a retirada do comburente. Cortar aqui, nesse caso dessa imagem aí, o oxigênio, né? Então, cortando o comburente, eu abafo. Abafo o caso, né? Jogar areia no incêndio florestal. Funciona, é um abafamento. A gente vê o cara lá batendo com uma ferramenta no fogo, né? O fogo na pastagem, lá no incêndio lá do Pantanal, né? Abafamento, funciona. Outro seria o retirar a energia, que é o resfriamento. E o melhor fluido térmico é a água. Você joga a água, ela muda de fase e rouba o calor. O calor latente aí de mudança de fase da água, de vaporização da água, rouba o calor daquela reação química. Então, tem aí o resfriamento. E eu tenho também o isolamento, que é o retirar o combustível. É por isolamento que a gente consegue apagar o nosso fogão a gás. Você gira ali a válvula e consegue apagar. Não sei se você já vira um fogão a lenha, né? Você já deve ter algum parente aí no interior que tem um fogão a lenha, né? Lá em Santa Catarina a gente diz que é um fogão a pilha. Porque tem uma pilha de lenha do lado, né? E como é que apaga um fogão a lenha? Eu posso jogar água, mas vai dar uma fumaceira danada, né? Então, a maneira de apagar o fogão a lenha é parar de botar lenha. Ou abafar, jogar areia, para poder abafar aquele fogo e poder reaproveitar aquela lenha para queimar amanhã de novo, por exemplo, né? Então, a melhor maneira de cortar o combustível, a gente chama de isolamento. E a quarta maneira é você quebrar a reação química. E para isso a gente tem que usar um agente inibidor. Inibidor é o contrário do catalisador, né? O catalisador é um agente químico que vai acelerar a reação química. Não sei se vocês já viram ali aquelas... Aquela massa que a gente usa para fazer reparo em automóvel. O Anderson está dizendo aí que não tem automóvel, né? Mas quem já viu um automóvel, o cara passa uma massinha ali, né? Aquela massa, ela vem bem plástica ali, chama massa epóxi, né? E aí você pinga uma gotinha nela e ela fica quente e solidifica. Então, o que é aquela gotinha? É um catalisador, vai acelerar a reação, né? O duro-epóxi, são duas massinhas que a gente mistura uma na outra, né? Então, tem ali um elemento de catalisação, de aceleração, dessa reação de enrijecimento, né? Do polímico. E o inibidor é o contrário. Eu vou jogar ali, ele vai matar a reação química. O principal inibidor que a gente usa em incêndio é o bicarbonato de sódio. O famoso pó químico seco ali do extintor de incêndio, o bicarbonato de sódio. Existem outros pós-extintores, né? Mas, o principal é o bicarbonato. Falar um pouquinho também de explosão. A explosão não necessariamente é um incêndio, tá? A explosão é uma expansão abrupta. Então, quando você explode aqui um gás, por exemplo, você, claro, tem ali uma ignição dessa mistura de gás com o oxigênio. Sempre precisa ter o elemento comburente, né? Então, nesse aqui, a gente teve essa explosão grande aqui, lá, e matou três pessoas, né? No Rio de Janeiro, um restaurante, né? Um vazamento de gás de cozinha. Explodiu o gás que vazou, tá? Não é o cilindro que explodiu. É possível um cilindro explodir? É possível. A gente vê esses cilindros de automóvel. Aí, se aumentar muita pressão no cilindro, ele pode explodir. Mas esses cilindros de gás, eles têm um dispositivo de ruptura para evitar que ele tenha uma sobrepressão. Então, o que acaba explodindo é o gás que vazou, né? E aí, você tem uma reação. Você tem uma centelha, por exemplo, alguém vai lá acender uma lâmpada, você consegue explodir aquela mistura. Eu preciso ter, no mínimo, 5% do gás no ar. No caso, o gás de cozinha, né? Para explodir. Limite inferior de explosividade. 5% aí. O gás de cozinha é o butano-propano. A mistura, né? De butano com propano. Falar um pouquinho de pólvora também, já que a gente está falando da explosão, né? Então, tem aqui o auto-explosivo, que é uma explosão supersônica, que a gente usa aí para desmonte de rochas, né? A pólvora negra. Se usa também o nitrato monoamônico, né? Que é um pozinho assim branco, uma areia branca assim. O nitrato foi esse que explodiu aquele porto lá no, se eu não me engano, no Líbano, né? O nitrato de adubo, se usa como adubo químico, pode ser transformado em explosivo também. E existe a pólvora também sem fumo, nem toda pólvora é preta, né? Que é o que a gente usa em armamento, né? Ela te dá uma velocidade, abaixo da velocidade do som, mas ela me dá mais precisão de tiro. Então, dá um recuo menor na arma. Então, se usa essa, nitrocelulose com nitroglicenina, pólvora sem fumo. E aí eu consigo fazer a propulsão de um projetil, né? O exército chama de projetil e a polícia chama de projétil. Você ter ali uma cápsula de pólvora que impulsiona essa aqui, que a gente chama de bala, né? O projétil. Ele vem girando, né? Para ter mais precisão de tiro, o cano da arma tem que ser... Tem uma ranhura aí, licoidal para esse projétil sair girando. Aqui só curiosidade, né? A gente não consegue apagar a explosão, tá? Existe explosão também sem fogo. Você pode ter um tanque pressurizado e explodir ele sem fogo. De qualquer forma, aquelas centrais de gás, combustível, tem que ter a proteção por extintores para a gente evitar que um princípio de incêndio localizado ali vá botar em perigo o armazenamento de gás inflamável. E uma das coisas que a gente usa no combate ao princípio de incêndio é esse cara aqui, o extintor portátil, que nada mais é que um cilindro onde eu vou guarnisse ele ali com um agente extintor. Esse agente extintor pode ser várias coisas, né? Mas, principalmente, água, dióxido de carbono ou bicarbonato de sódio. Os principais tipos aí. CO2, água e o pó químico, bicarbonato. Para esse agente extintor sair dali de dentro sem ter uma bomba, sem ter... Eu vou usar a pressão de gás. Esse gás que é chamado gás propelente. Então, normalmente, é um nitrogênio. Pode ser argônio também, mas, normalmente, se usa o nitrogênio, que é mais barato. Você pressuriza o extintor com nitrogênio e aí, claro, para não sair só o gás, você usa aquela coisinha ali, um canudinho ali chamado sifão. O gás fica em cima e o agente extintor fica embaixo por conta da densidade, né? E aí, quando você abre a válvula, a pressão vai conseguir expandir, o gás vai conseguir expandir, né? E vai empurrar o agente extintor pelo sifão e vai sair lá pelo mangote e pelo difusor. E vou conseguir abrir, né? Disparar sobre o fogo aquele meu agente extintor. Para regular isso, eu tenho uma válvula e que é acionada por um gatilho ali em cima, né? E, claro, que essa válvula tem que ter um lacre, uma trava de segurança para não ser acionada de maneira involuntária. Então, tem um grampo ali com pino de granada, né? E esse grampo tem um lacre também que vai garantir que ele não foi violado, né? Não foi usado inadvertidamente. Então, tem que tirar o grampo. Para tirar o grampo, eu tenho que romper o lacre. A maneira mais correta, mais fácil, né? Que eu considero a maneira correta é você girar o grampo. Você gira o grampo, aí você consegue romper o lacre, aí você puxa o grampo e está liberado o travamento da válvula. Esse manômetro ali é um reloginho, né? Ele vai estar indicando a pressão do propelente. Se estiver no vermelho, porque vazou esse propelente ou o extintor foi usado ou teve um micro vazamento aí na carcaça, normalmente aí nesse pescoço aí do... nessa conexão da válvula com o cilindro. E aí, o agente extintor está todinho ali dentro, mas ele não sai porque não tem pressão para propelir, né? Para impulsionar esse agente para fora. Então, decore aí os três principais tipos de extintor. Para a classe A, não é extintor classe A, é combustível classe A, papel, madeira, aí eu uso água. Combustível classe B, aí decore aí, né? Eu uso o bicarbonato, que é o pó químico seco. Combustível classe C, eu uso o CO2. Existe ainda, né? O pó K ali, que é o acetato do potássio. E o pó ABC, que é o fosfato monoamônico. O pó ABC apaga as três categorias de fogo e as três classes de fogo. É bem mais caro, né? A manutenção de extintura é bem mais cara. E o pó K, esse acetato de potássio, para locais onde eu tenho óleos e gorduras. Óleo de soja, gordura animal, que são combustíveis. Então, o acetato de potássio funciona melhor para a classe do fogo e a classe K. Certo? Pode falar, Maria. Perguntou aqui, chamou aqui no chat, pode falar. Pode falar no chat também, ou abrir o microfone. Cortou aí? Quer falar? Pode falar, Maria. Perguntar? Pode acontecer um acidente e apagar o fogo com algum tipo de extintor que não é o correto. O que pode acontecer, né? Pronto, vamos lá. Se você jogar água em eletricidade, a água conduz a eletricidade, né? Apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso, porque você toma banho ali pelado no chuveiro elétrico, né? Mas, assim, o chuveiro tem aterramento, ele tem também, é muito mais fácil a energia sair pelo fio neutro e pelo fio terra, né? Então, por isso que a gente não toma choque, né? Mas, se você não tiver um aterramento, você pode tomar choque no chuveiro, né? Então, a gente não deve jogar água em eletricidade. Outro problema é você jogar água no líquido inflamável, porque tem dois fenômenos aí. Um é você espalhar o líquido e aí você aumenta a chama, porque o líquido inflamável ele queima na superfície, né? E você pode também acontecer o fenômeno do boil over, quer dizer, você faz uma bolha de vapor e aí você consegue pulverizar esse, aumentar o fogo, né? Pulverizar o líquido, né? Inflamável, através de bolhas de vapor. Mas, se eu posso usar água no líquido inflamável, se ele for no formato de neblina? Então, tem um macete lá, você bota o dedo no bico do extintor, só que dói o dedo pra caramba, né? E aí você joga ele em formato de neblina, aí você consegue resfriar um líquido inflamável. Mas não é bem aconselhável, né? Outro problema é você jogar o pó químico no material elétrico, ele também apaga, né? Mas o bicarbonato de sódio, ele é um material corrosivo, então, o que o incêndio não destruiu, o pó químico destrói, né? O extintor destrói. Então, por isso que é mais adequado você usar o CO2, né? Outra coisa, o CO2, ele não é eficiente para materiais classe A. A gente faz isso na prática lá, e bota um carvão numa lata, né? E tenta apagar com o CO2, e você não consegue apagar, porque o material classe A, ele queima nas entranhas, não é uma queima de superfície, tá? Então, você não consegue mesmo apagar com o CO2, tá? A não ser que você elimine todo o oxigênio daquele ambiente, mas não consegue isso com um extintor portátil. Você conseguiria, que se usava isso, né? Daí que se inventou o extintor de CO2, né? Na Segunda Guerra Mundial, você tinha cilindros de CO2 nos compartimentos dos porta-aviões. Então, você fecha o compartimento e solta o gás ali, aí você expulsa todo o oxigênio e consegue apagar. Um incêndio, né? Um submarino ali, num avião, um porta-avião naquele compartimento, né? Aí é possível. Então, os mais adequados é isso. Você usar água para material classe A, bicarbonato para os líquidos inflamáveis e o dióxido de carbono, né? O CO2 para os equipamentos elétricos, porque o CO2 não deixa resíduo e ele consegue expulsar o oxigênio e apagar o princípio de incêndio. Lembrar que extintor é para princípio de incêndio, tá? Incêndio é igual ao estagiário. Ele começa pequenininho, mas se não estiver sob controle, já vira gerente, né? E manda em todo mundo, né? Então, temos que saber direitinho, sim. No rótulo, né? A Mariela está comentando aqui no chat. No rótulo do extintor diz isso, mas a gente tem que ter treinado. Ninguém vai ler rótulo, manual de instrução, na hora de uma urgência, né? O princípio de incêndio. Peraí que eu vou estudar aqui o extintor para ver o que eu faço, né? Então, estudar para saber, treinar, né? Estudar antes para a gente saber qual usar. Vamos ver se vocês estudaram agora. Vou fazer aqui, ó. Ligue a coluna A com a coluna B. Então, vamos lá. O que vocês acham aí? Abra o microfone aí e me diga o que eu apago esse extintor, esse motor elétrico. Qual extintor? Quem se arrisca? Pode falar aí no chat também. Extintor, vocês usariam o de água, o de pó químico seco. Professor, todo pó é seco? Não, nem todo pó é seco. Existe o pó químico umedecido. Que é aquele para... Aqui, CO2. Beleza, né? Vamos lá. Esse outro cara aqui. Anjo, né? O solvente de tinta. Que material vocês usariam? PQS. Beleza. Dá para usar o CO2 também, mas ele não é tão eficiente. Mas também apaga. Aqui, um papel. Bolinha de papel. Liga aí no chat. Alguém me ajude. Laiane, Marielle já falou também. Aqui, papel, eu uso água. Classe A, uso água. Combustível, classe A, uso água. Aqui, computador. Computador, desktop aí. CO2. Aqui, gasolina. Pó químico. Esse aqui, um painel elétrico. De disjuntores, ó. CO2. Um pneu. Quem se arrisca? O que é que eu pago? Borracha, que categoria que é? Isso, água, né? Aqui, tampinha de garrafa. Plástico. Água também. Tem até uma história aqui sobre pneu. Eu participei de um treinamento quando eu fiz engenharia de segurança. O professor levou a gente no corpo de bombeiros do aeroporto, lá, o aeroporto Ercílio Luz, lá em Florianópolis. E a guarnição, lá, fez uma simulação pra gente. Tem uma montanha de pneu, lá. E trouxeram o caminhão-tanque, né? Que, em aeroporto, você tem que usar um caminhão. A água é muito pesada, né? Pra ser transportada. Então, você não vai ter uma rede de hidrantes, uma pista de pouso, né? Então, você tem um caminhão. E aí, a gente fez essa simulação com o caminhão. E tinha um outro cara lá, que era chamado, um aluno chamado Casa Grande. O cara tinha uns dois metros de altura, assim, uns 110 quilos. Um cara fortão, aí, tal. E aí, era muito meu amigo. Chamava a gente de inflação e salário mínimo, né? Muito magrelinho, tal. Aí, a dupla que vai agora, o Casa Grande e o Ricardo. Aí, foi o Casa Grande na frente e eu atrás, né? A hora que abriram a pressão, o Casa Grande caiu por cima de mim. Aí, me levantou, todo mundo riu, tal. Agora vai o Ricardo, né? Acharam que eu ia me matar ali com a pressão da água, né? Só que aí, como era um esguiço de vazão regulável, cada vez que me levantava os pés do chão ali, o Casa Grande segurava no meu ombro e eu diminuía a pressão, né? Então, consegui controlar ali e apagar lá uma pilha de pneu que eles colocaram lá para a gente fazer essa prática, né? Com hidrante. Ah, historinhas aí do mundo acadêmico. Muito bem, que extintor eu uso aqui? Esse cara estudou. Ele é técnico de segurança do trabalho federal, que nem vocês. Ele está aí com extintor de água. O que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele vai entrar na turma do Silas, né? Que é o pessoal que se lascou, né? Água conduz eletricidade. Então, qual extintor eu deveria usar aqui? Para esse computador? CO2. Classe C, CO2. Se não, eu posso me reiar aqui, né? Se eu usar água em classe C, você se reia, né? Então, não use água em eletricidade. Aqui é uma foto da feira, né? Todo muçulmano tem que ir uma vez na vida na Meca, né? Em Meca. E todo técnico de segurança tem que ir uma vez na vida na FISP, a Feira Internacional de Segurança e Proteção. A cada dois anos, no ano par, acredito que ano passado não teve por causa da pandemia, né? Mas, ano que vem, em 2022, acontece a maior feira do Brasil de segurança e saúde do trabalho e a segunda feira, maior feira do mundo de saúde e segurança do trabalho em São Paulo, tá? Ela só perde para a feira de Hanover. Cada ano a gente pensa que vai superar, mas os alemães lá aumentam a deles, né? E é muito grande. Realmente, em um dia só, você não consegue ver a feira toda. Esse aqui é um stand da Buca, Spiro, que é um grande fabricante brasileiro de extintores. E ali a gente tem alguns tipos de extintores. Tem um amarelinho ali, tem um outro tipo ali. A gente vai ver depois na aula de extintores esses tipos. Aí tem também esse tipo de carreta aí, com cilindro ali, esse último da esquerda, de pó químico com o CO2. Então, o gás propelente é fora, a gente chama de extintor APS, a pressurizar. Então, você abre a válvula do CO2 para pressurizar o cilindro, onde tem o agente extintor. E o gatilho é na extremidade da mangueira. Você usa esse em posto de gasolina. Carreto. Esses aqui, o da esquerda, é o extintor de espuma mecânica. Não existe mais aquele de espuma química. Vocês devem ter visto em algum desenho animado, algum filme, né? O extintor que a gente vira de cabeça para baixo e ele aciona. Aquele era o extintor de espuma química. Você misturava ali um componente com a água, quando virava ele de cabeça para baixo. Mas tem um problema que você não consegue fechar ele, né? O acraco, depois que aciona a reação química, você não consegue mais parar ele. Então, ele foi descontinuado, a fabricação dele. E existe esse aqui, que é o extintor de espuma mecânica, que a gente usa para combustível líquido e inflamável, tá? Líquidos e combustíveis inflamáveis. Esse que tem esse difusorzinho ali, é para entrar o ar e misturar com o agente gerador de espuma, né? Aquele do meio é o pó químico especial, que a gente usa ali para o fogo em metal pirofórico. Esse amarelinho. E o da direita é o extintor a pressurizar. Tem uma ampola de CO2 e dentro a gente tem o bicarbonato de sódio. Então, você abre a ampola e aciona o gatilho na extremidade do mangote ali, para sair o agente extintor. Os primeiros extintores, né? Aqui a questão histórica, esse é um extintor de arremesso, ele é uma ampola de água, né? De vidro, cheia d'água, você colocava ele em cima de algum local que poderia queimar, normalmente pilhas de carvão, onde tinha reação... Já vou responder aqui, Anderson, onde já tinha reação espontânea no carvão. Então, com a temperatura ele explode e apaga. Extintor de incêndio para ônibus, o Anderson, né? É o pó químico, tá? O bicarbonato de sódio. Normalmente de 4 quilos. Depende do tamanho do ônibus aí, nas vans aí, é de 2 quilos. Nos ônibus de 4 quilos. Caminhões aí, eu uso de 6 quilos, se for um caminhão de transporte de famáveis, né? 6 a 12 quilos. Pó químico, de bicarbonato de sódio. Ó, esse aqui é o extintor, então, de acionamento automático ou de arremesso. E aciona com a temperatura. Você tirava ele aqui do recipiente e jogava no fogo, não é muito prático, né? Esse aqui você pressurizava manualmente, uma bomba, e aí ele lançava água, né? Como é muito pesada a água, normalmente a gente usa um rodízio maior, sabe assim? Pra poder vencer declives e tal, né? Então, esse é um extintor também pressurizado manualmente, numa carroça aí. Os primórdios aí, né? Da prevenção de incêndio e tal. Na Europa, ali, da idade do renascimento, ali, a gente tinha muitas casas de madeira, né? Casas aglomeradas, umas na outra. Então, teve grandes incêndios lá. E... De propagação, assim, de uma casa pra outra, nos centros urbanos. E aí, muito difícil de se movimentar, de transportar a água, que ela é muito pesada, né? Tinha lá carroças, carruagens, né? E também esses equipamentos aí. Esse é aquele extintor que eu falei pra vocês, de espuma química. Você vira ele de cabeça pra baixo e ele aciona. Tem uma história engraçada do meu irmão, que trabalhava numa indústria metalúrgica. E o soldador lá foi fazer uma solda e caiu uma centelha dentro de uma lata de querosene, que ele tava usando pra limpar lá a pintura. E fazer a solda, né? Então, pegou fogo naquilo, em umas estopas lá, naquele querosene. E aí, o meu irmão era estagiário de engenharia, passou a mão no extintor desse, virou de cabeça pra baixo e saiu correndo naquela direção. Quando ele chegou no incêndio, já tinha secado o extintor. Sujou o corredor todo e não conseguiu apagar o fogo, né? Aí o mecânico lá pisou em cima da estopa lá e apagou com o pé, com o abafamento. E também tem a coisa do balde, né? Balde de água, balde de areia, em algumas situações. Também é possível aí no combate a fogo. O principal, esses aqui, esses aqui todos são de pó químico, ó. Pó químico de 4 quilos, 6 e 12 quilos. Esse da esquerda, ele tem o mesmo tamanho do extintor de água. Só que a água são 10 litros e aqui no pó são 12 quilos. A diferença é só a válvula e o magote, mas o cilindro é igual. E a gente pode até confundir, né? Uma boa maneira de não confundir é ler o rótulo, mas vocês veem ali que ele tem uma poluição visual nesse rótulo, né? Então, a maneira é você bater no cilindro. Se fizer pã, pã, é água. Se fizer toque-toque, é pó químico. Então, de novo, a figurinha aqui, eu tenho ali o gás propelente. Claro que é um gás que não é inflamável, né? Normalmente é o nitrogênio ou argônio, é mais comum o nitrogênio. O agente extintor, que pode ser aí o pó químico para água, né? O pó ABC também, né? Tenho a válvula de acionamento, um grampo de segurança, o lacre, não está indicado aí, o mangote e o difusor é a ponta do mangote, onde eu vou formar o jato, né? Esse difusor é um pouco diferente no CO2. E lembrando que o CO2 não tem manômetro, tá? É porque ele tem uma pressão bem maior. Aqui a gente tem duas atmosferas, duas e meia. E no CO2 a gente tem 64 atmosferas. Pessoal. Existe esse extintor de teto aqui, também chamado extintor automático. Ele tem um vínculo de sprinkler ali. É usado com pó e água, você pendura em cima da máquina lá, do combustível, combustível, e o sprinkler ali aciona com a temperatura. É muito comum esse extintor, não? Ele é a evolução daquele de vidro, né? Aqui o de carreta. E agora, para finalizar nossa aula, né? Estamos chegando aqui nos últimos cinco minutos de aula, a prevenção de incêndio, tá? 90% dos incêndios no Brasil, a culpa é desse cara aqui, do Osmar. Osmar Contato. 90% dos incêndios é parte elétrica. Por conta de sobrecarga elétrica, ou por instalação elétrica mal feita, ou por desgaste da instalação elétrica, eu acabo tendo ali aquecimento, por resistência de contato, que vai provocar vibração, e aí tenho a quebra dos isolantes, né? E aí o famoso curto-circuito, que gera muito calor, né? Vocês vejam que a gente consegue abrir um arco voltaico e fundir o aço, né? Em 1.436 graus Celsius, com eletricidade. Então, é uma boa fonte de ignição. 90% dos incêndios têm origem elétrica. No Brasil, né? Os outros 10% são aí causas naturais, raios, aquecimento solar, incidindo sobre fundo de garrafa, desplicência, por exemplo, bituca de cigarro, sabotagem, incêndios criminosos também, vandalismo. Mas 90% no Brasil, nos países mais desenvolvidos é diferente, mas no Brasil é parte elétrica. Então, tem que cuidar com o que a gente chama de gambiarra, né? Gambiarra é a instalação elétrica dos teatros ambulantes. No começo do século ali, 1920, se tinha muitos teatros ambulantes e o espetáculo se passava uma fiação, como a gente vê na Feira do Milho, né? Assim, um monte de luzinha pendurada no fio elétrico, né? O nome daquilo era gambiarra. Como tinha que montar e desmontar muitas vezes, era muito comum pegar fogo nessa desgraça, né? E até hoje, quando a gente vê uma instalação elétrica mal feita, a gente chama de gambiarra, né? Então, aqui eu estou tendo uma sobrecarga, né? O famoso T aí, uma derivação. Estou colocando muita carga para aquele ponto elétrico, né? Isso aí vai dar superaquecimento, vai romper, vai dar a resistência de contato ali. Aqui, desculpa, aqui superaquecimento e aqui resistência de contato. Se o contato não for bem efetivo, eu tenho ali um aquecimento no contato elétrico. Então, se a emenda não foi bem feita, se o plugue não é adequado, nesse caso aí não tem nem plugue, né? Botaram até uma corda ali para facilitar o fogo, né? E, além do problema do acidente com choque elétrico, tem um princípio de incêndio. Aqui também, ó, sobrecarga elétrica, a tomada, talvez vocês tenham uma instalação dessa na casa de vocês aí, para ligar o impressor, o computador, né? O celular, não façam isso, né? Vocês estão aqui aumentando a capacidade, extrapolando a capacidade daquele ponto de corrente elétrica, da tomada de corrente elétrica, né? Além disso, eu tenho resistência de contato em cada conexão dessa. Aqui, tá? Ó, na casa da minha sogra, a Leanne está dizendo que é desse jeito, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu substituir essa tomada por uma tomada tripla, já não vai caber. Um, dois, três... Aqui são três equipamentos, né? Eu consigo ligar três equipamentos na mesma tomada, mas eu tenho que ver... Aí eu tiro esse problema da resistência de contato, mas não tirei o problema da sobrecarga da tomada. Cada tomada dessa é projetada para 100 watts, tá? Então, eu posso ter uma tomada tripla, com o mesmo fio, se esse fio foi dimensionado para os 100 watts, e se os equipamentos não extrapolam aí os 100 watts. Se eu tiver ali bonitinho o fio 2,5 mm², né? O cabeamento bem feitinho ali, a instalação elétrica bem feita. O Benjamim, o Anderson está falando, ele chama de Benjamim, né? Também outro equipamento que se chamava antigamente de Benjamim é aquele conector que você põe na lâmpada para ter uma tomada na lâmpada, né? Ele chamava de Benjamim. Tudo isso é adaptação gambiarra, né? Não deve usar, não. Pronto, essa imagem aqui assusta um pouco, mas o problema aí não é a quantidade de fios, mas a quantidade de conexões. Eu estou sobrecarregando a rede elétrica. E aqui tem um filminho, vocês procurem aí na internet, Gambiarra Master. Tem um filme do cara ensinando a botar a nova tomada BNT nessa tomada antiga, né? O Brasil, vou arriscar o palpite aqui, mas é um dos maiores fabricantes do mundo de adaptador de tomada. Porque a gente tem vários tipos aqui, né? Foi evoluindo para a tomada... Chegamos nessa tomada de três pinos agora, que é mais segura, é bem moderna essa nossa tomada, ela tem um rebaixo, né? O pessoal está até politizando aí que diz que é a tomada do Lula, porque tem dois P mais T, né? Dois PT. Dois pinos mais o terra, né? Fase neutre terra, né? Então, mas de qualquer forma, é uma tomada que só existe no Brasil, mas ela é segura. É bem mais segura do que essa daqui, que está nessa imagem. Essa daqui já é uma tomada que serve para dois plugs, o plug americano e o plug europeu, né? Então, tem ali o pino chato, e várias outras que a gente tem aí. Ainda existem, né? Na casa da gente, naquelas casas mais antigas, né? E aqui na casa do meu sogro, eu fui substituindo, mas é caro, você vai comprar cada tomada dessa 30 reais, então, você vai trocar 10 a 300 reais, você acaba usando um adaptador. Aqui tem um videozinho também dessa, aqui, essa árvore de Natal, dentro de uma privada, aqui, ó, decorada com papel higiênico, né? É para simbolizar que elas pegam fogo, tá? A árvore de Natal é bem combustível, e a instalação elétrica daqueles produtos xing-ling, né? Não são seguras, né? Então, é comum pegar fogo em árvore de Natal. Tá? Então, se você sair de casa, desligue a árvore. O Papai Noel, ele chega, mesmo sem a árvore estar acesa, tá? E é muito comum, aconteceu já de, você monta essa árvore perto da porta principal da sua casa e você fica encurralado no apartamento, né? Então, cuide aí. Outra coisa de incêndio é o celular, tá? A gente não recomenda que vocês usem o celular agarrado no carregador. Por quê? Porque você está consumindo mais corrente e você vai superaquecer o carregador. Então, ele pode pegar fogo e ele pode também romper a gente sabe que a energia que vai para o celular é corrente contínua, não vai matar você de choque elétrico. Mas se romper o isolamento elétrico do carregador por superaquecimento, acaba vindo 220 na sua orelha. Então, não é bom você usar o celular ligado no carregador, tá? Outra coisa aí que vocês devem estar praticando agora é botar o laptop em cima do travesseiro. Aqui o Luiz Felipe está falando também da sobrecarga, já vou falar disso aqui. Você botar o computador, o notebook, laptop, em cima do travesseiro, você está tapando as saídas de ventilação. E aí ele pode superaquecer superaquecer e pegar fogo e tocar fogo no seu travesseiro, tá? Além de você perder o computador, pode iniciar um incêndio, tá? Então, não use o computador em cima do travesseiro, tá? E aqui o Felipe, o Luiz Felipe está falando quando cai a energia e quando ela volta, ela pode voltar num pico de corrente, uma tensão maior e dar um pico de corrente e queimar os seus equipamentos, né? O seu carregadorzinho que está ligado na tomada ali pode pegar fogo também. Para isso, as casas mais novas, né? A COSERN, a companhia, a concessionária de energia elétrica aí, exige que você tenha um dispositivo de surto para ele cortar a energia. Se ela vier acima de 220 volts, ele corta, né? Outro equipamento é o disjuntor diferencial, tá? Ali também a Laiane está dizendo que quando chove, é outro perigo também, o raio cai na rede elétrica e pode energizar, né? Dar um pico de corrente também. Ó, o Anderson aí está com... Você pode falar, Laiane? Do raio, né? É, eu ia morrendo. Tu ia morrendo? Caiu o raio aonde? No telefone? No fio, né? No telefone fixo também era muito comum, sabe? A gente não usava telefone em dia de trovoada, né? De tempestade magnética porque caiu o raio na rede de telefonia e energizava o telefone, sabe? Eu percebi isso. Na casa lateral queimou duas televisões, na frente duas e aqui apagou a metade da... rede elétrica. É, aí você vai lá processar a companhia, né? Querer que a COZERN indenize você. Aí a COZERN vai dizer, olha, de acordo com os protocolos, com as normas de ligação, a sua instalação é antiga, mas você deveria ter regularizado e botado o dispositivo de antissurto. É tipo um disjuntor que ele vai matar esse surto, né? Geladeira, muito comum, né? Queimar também e tal. Notebook com a bateria viciada, né? Aqui, gente, eu não tenho muito problema de eu usar ele ligado, como o meu está aqui também, ligado na energia, porque o notebook aqui ele tem o aterramento, né? O carregador de celular não tem o aterramento. Então, se der aqui uma sobrecarga e superaquecer ali o meu carregador e eu tenho o fio terra aqui que está protegendo o meu laptop. É mais seguro do que o celular, bem mais seguro do que o celular para esse choque elétrico de sobrecarga. E aqui são os equipamentos de proteção. Só passar rapidinho para o combate a incêndio, a gente usa alguns equipamentos desse aí nas nossas práticas, né? Esses dois trajes aqui, essa primeiro da esquerda é um traje tático. O bombeiro usa esse, tá? Porque ele permite que você suba a escada, que você rasteje o fogo. E o da direita é o traje de treinamento, a gente chama de traje de aproximação, que você usa em pé, né? Isso que a gente usa nas nossas práticas aí de fogo, aí do IF, né? Você vai se aproximar para apagar o fogo num recipiente lá em óleo, né? E esse cara aqui, que é o ponto de lança aqui, vocês podem assistir um filme bem legal, chamado Brigada 47, que é sobre os bombeiros de Nova York, e tem uma cena que mostra isso, é com o João Travolta, esse filme, Brigada 47. Vocês achem ele aí na internet. Então, ele tem um visor aqui que ele é aluminizado, né? Para refletir o calor radiante, e aí o João Travolta diz assim, se você está na ponta da linha, você sempre pode voltar pela mangueira, né? Mas o bombeiro de resgate não consegue sair por onde entrou, né? Então, esse cara queria virar bombeiro de resgate, né? E aí, depois ele... Não vou dar o spoiler do filme aqui, mas acontecem umas coisas aí no filme, nessa historinha toda aí, do bombeiro de Nova York. Então, vamos para o jogo da forca. A minha forca, ela é inclusiva, ela permite pessoas, alunos com necessidades especiais, ó, tem uma rampa aí para acessibilidade. Então, me diga aí como é o processo de extinção com quebra da reação em cadeia com oito letras. Vocês sabem? Alguém me diga no chat ali as letras, antes que eu enfoque vocês. Vamos lá. Processo da quebra-extinção por quebra da reação em cadeia. Ninguém sabe? Ó, lá vai o bombeirinho, lá vai o bombeirinho morrendo. Ninguém sabe. É a inibição, né? Aqui eu já enfoco e toco fogo no cara, né? Inibição. Vocês estão muito inibidos. Gente, vamos encerrando. Alguma dúvida, algum comentário, vou colocar de novo a formulário de chamada. Tentem fazer as atividades lá no Google Sala de Aula. Tentem, não. Façam, né? Vocês são técnico de segurança. Não adianta querer passar o serviço para os outros. Já casaram com a responsabilidade. Sim, o material urânio. Sim, é o classe E. Como é que a gente vai combater? Pronto, aí eu tenho que ter trajes especiais. Se usa por resfriamento também, neblina de água, mas eu tenho que ter o isolamento. Se usa pó químico especial também. Eu tenho que ter isolamento contra a radiação, né? Muitos dos bombeiros morrem, né? Lá na usina de Chernobyl, muita gente morreu lá para conter aquele superaquecimento e depois fazer os trabalhos também de blindagem, né? Quando é em embarcação, submarino nuclear ou navio, a gente usa o CO2. Você inunda aquele compartimento, normalmente mata todo mundo por asfixia, mas consegue apagar naquele compartimento. Ok? Então, temos ali seis tarefas para a gente fazer. Na sexta-feira, a gente tem aula de novo nesse horário das 14 horas. E aí, eu vou continuar aqui esse conteúdo da primeira semana, tá? E no mais, a gente vai... Vou parar a gravação aqui e a gente vai se conversando ali, se falando ali pelo WhatsApp, tá? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...